Olá especiais da minha vida, sou eu Kakaibau e bem-vindos ao meu canal, tá tudo bem com vocês, tá tudo bem comigo? O vídeo da semana é provando doce da celebridade do jantar Vou explicar pro pessoal o que é o vídeo dessa semana Você foi em São Paulo e aí você foi na Liberdade e comprou o que? Muitos doces, muitos doces pra provar, muita comida gente, bebida também, tá na lista E aí a gente vai experimentar e vai dar o feedback pra vocês, né, do que vocês estão achando Eu acho que eu vou vomitar, mas... Ó, isso daqui, eu tô falando isso daqui, ó gente, é, tem o... Mano, isso daqui, ela sabe, né, eu tô sentindo que isso daqui... Olá, meninas aqui, vai acontecer, eu não quero ver E eu vou pegar um baldezinho pra vomitar Pra você ter uma ideia, vou só dar um spoiler aqui pra vocês, salgadinho de camarão Que nojo Assine as minhas minhas minhas, inscreva no canal e deixe logo seu like Então vem comigo e capricho da ideia O que é que vocês querem experimentar antes? Balinha de Coca-Cola Tá, meninas? Vocês conhecem Jesus, eu vou apresentar ele pra vocês agora Tô batendo na sua porta pra falar dele, ó Jesus! Fala pra vocês Eu me afastei porque esse negócio ia pular na minha cara, né? Exatamente, isso aí Parece ter gol de Coca-Cola, né? Ai, cuidado, né? Tá dando com o burro O negócio não tem um gosto assim, tem um gosto bem... Bem de coisa química Hum, tem o cheirinho daquela bala de Coca-Cola que já teve aqui no Brasil, eu acho Sim! Você lembra? Sei lá Eu lembro De refrigerante, eu acho que não era exatamente de Coca-Cola Ah, eu não gosto disso não, isso tem textura de Fini Olha o que lá, gente Gente, eu odeio Fini Um, dois, três e... É dura? É textura de bala Fini Hum, deliciosos! Tem cheiro delicioso, né, Pablo? Muito bom Tem dois tabareiros aqui no vídeo, ó Que não vão gostar de nada, é claramente Eu tô gostando... Vou gostar de tudo Ai, vídeo, eu acho que eu dei É coxo Agora a gente tem um gosto, gente Exatamente A gente tem um gosto Coooosh Coooosh É coxo Coooosh Coooosh Coooou na cara de pavo Coooou na cara de pavo Coooou no meu olho, no caso Coooou cego aqui, tá, gente? Você agora tem um gosto Meu Deus Agora tem um olho a menos Eu vou colocar a câmera lenta com assim... Piste No olho de pavo O que é piste? Ah, o piste Ah, é rosa Beleza Beleza Nossa Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom menina, vai levar o negócio todo Vai, vai Hum, hum, deve ser horrível Tem gosto de remédio Calma aí Você já comeu? Ou tem cheiro de remédio? Hahaha Eu gostei Gostei, delicioso Agora a gente vai experimentar assim... Camarão Hum, salgadinho de camarão Vamos provar o Cébri? Será que será o Cébri? Vamos provar o Cébri? Aí daqui a pouco ela vai lá e me fez ajuda Eu tô sem contar Eu sou forte, tá gente? Eu fiz academia e sou forte Aeee Tudo bom? Gente, cheiro de furigo Não tem cheiro de pedra? Não deixe ele, vai É bom? É bom O cheiro Hum, é bom É bem Muito bom isso aqui Qual é a bebida que a gente vai beber, Kalona? A bebida que você vai beber Baia aí 1, 2, 3 e bom gostoso gostoso é uma geléia líquida é de morango no caso né de um a gente tá um pouco aqui ó de pêssego tem cheiro de pêssego mesmo claro que é também a barra de pêssego delicioso tem o de ovo maltinho com certeza aqui não tem sabor de nenhum mas eu gosto é esse suquinho aqui ó tem japonês mas gostinho que isso meu deus vai nascer que nojo calma que cailona cailona leu e ela sabe o sabor que é em japonês eu chico a qual o chico a qual vamos para o mercado gostei ele é deliciosa mas esse mesmo que eu tinha aqui ó vai de que você tem um zinho que eu não show a chamar então tem cheiro de deliciosos 23 e morre de gente nem feita na goela não a gente vai provar uma coisa deliciosa essa aqui deliciosa que a gente comprou no japão tem cheiro de pêssego um e em periferia do papel que dentro do pacote ela muito delicioso vem em peixe 23 e vamos lá Vamos lá Hummm Hummm, gostoso É salgado doce É Agora a gente vai provar Esse salgadinho de batacinha Que é Eu já falei É do povo Eu vou abrir porque eu sou forte Fiz academia Eu queria entender Porque o pacote está fazendo Você pode abrir Abriu Um, dois, três e vai Bom Hummm, delicioso Agora ele vai beber Uhuu Um, dois, três e vai Hummm Delicioso O engraçado é que todo mundo vomita Hummm, que delícia E aí Delicioso Eu já sabia que ela ia falar isso Nossa, a gente já sabe que ela Ela só fala delicioso, é tudo bom pra ela Agora a gente vai provar Esse sim Ah, esse eu não vou comer nem a pau Você vai comer sim Você faz academia onde vai ser tão forte assim? Claramente na Renato Peterson Na Renato Peterson Renato Peterson aí tá te treinando bem Tem um chocolate inteirinho dentro gente Ó, que legal Ah, tem gosto de café? Vamos provar Papai vai Vamos provar Jesus Aleluia É bom Eu já tinha tomado Nossa, que delicioso É esse é o momento que tchau gente O Aksabi Inclusive bora deixar já a coca de baunilha Preparada no copo Eu acho que vai piorar a situação né Pra quando a gente Espirremos de novo A gente já vai deixar a coca de baunilha No copo Porque isso provavelmente é muito ruim Ai Caraca Nossa É muito ardido E a deliciou Ai a coca cola é horrível Tá todo mundo morrendo e ela adorando aqui A coca é um lixo Não, não são Aí ela vai beber a coca mais ruim ainda Essa coca cola parece que você tá bebendo um litro de baunilha Chegou o momento do vídeo que a gente vai experimentar a bala mais ardida Não, mais azeda Mais azeda Gente é uma bala redondinha Aparentemente inofensiva né A ultima pessoa a cuspir Vai Ganhar Parece que Ai Já Hum 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 Parece que eu tô ocupando um limão puro Tinha gastado Deu Ai Não Vai Vai derramar Fica docinha depois Ficou menos pior É Mas é muito azeda gente Muito Espero que você gostou desse vídeo Escreva no canal E dê um joinha Comenta aqui se gostaram Compartilha com seus amigos E também não se inscreva no meu canal gente E as suas redes sociais Para ficar por vídeos novos E também Minhas redes sociais na tela Beijos meus amores E até o próximo vídeo gente Tchau Tchau